Olá, hoje eu vou gravar um vídeo diferente, aonde eu vou mostrar os vários tipos de bancadas de trabalho. Então, a maioria das pessoas procuram locais para trabalhar e todos esses locais precisam ter primeiro iluminação. Hoje em dia é muito comum usar esse material aqui, base de corte. A base de corte é muito boa, mas as coisas podem, como se diz, quicar. Cai e quica. Uma peça como essa grande aqui, ela quica, mas não sai do lugar. Mas se fosse uma mola pequena, teríamos um problema. Outro material que eu costumo usar são essas pequenas bases aqui, que elas são feitas exatamente com magnético e borracha. Já não temos o efeito de quicar. Outra coisa que eu costumo usar, que também funciona, é o feltro. Aonde as coisas vão cair, mas vão segurar durante mais um tempo. Então, é mais uma solução para vocês. Esse aqui, tem um magnético aqui na ponta. Esse fio dental aqui é o que eu uso para poder medir, quando eu passo para vocês nos vídeos, a área real do canivete. Lembrem-se, eu mostro para vocês, hoje eu estou segurando a câmera na mão, estou com o canivete aqui, que eu tenho de fazer esse desenho da área de corte. Então, é feito dessa forma. Vamos continuar com esse trabalho, mostrando outras áreas de trabalho que eu uso. Vocês viram que é uma gaveta escamoteável essa. Vamos a outra base. Essa aqui é a minha bancada. Pelo menos, parte dela. Aonde vocês veem, muitas vezes, que eu trabalho nessa morsa. Agora, na bancada em si, como vocês podem ver, eu costumo forrá-la com esse tipo de papel e jornal. Por quê? À medida que eles vão ficando sujos, eu vou tirando e jogando fora. Pode ser forrada também, só com jornal. Quando se trabalha com peças delicadas, que tenham molas, coisas e tal, nesse sentido que podem ficar, eu recomendo o uso, sempre, de um tecido. Eu uso isso daqui, que é um paninho de microfibra. Agora, uma outra coisa que ajuda muito é o papelão. Em alguns casos, vocês já devem ter visto em alguns vídeos, uma parte em soleta, que é couro. Aquele couro de sola mais grosso, o pedaço dele ajuda. E por que eu estou mostrando para vocês hoje, essas formatações de áreas de trabalho? Porque, em breve, eu vou começar uma série, aonde eu vou mostrar algumas alterações, que eu já fiz ao longo do tempo, em alguns canivetes. Vocês devem lembrar muito bem das questões relacionadas, eu vou mostrar para vocês, a alguns canivetes. Vamos a elas. Então, voltando à história das bancadas, por que da necessidade de se acertar e mostrar a bancada para vocês? Vamos lá. Eu tenho algumas dívidas com os inscritos. Essa aqui é uma delas. Vocês sabem que eu tenho por hábito afiar essa parte traseira da chave de fenda pequena com abridor de latas. Então, eu estou mostrando e eu estou querendo que cada um aprenda a fazer por si só. Não adianta eu ficar fazendo as coisas e vocês que querem também não terem condição de fazer. Por isso, eu já mostrei a primeira parte dos tipos de locais de trabalho. Por exemplo, esse canivete aqui. Bem, esse canivete tem um problema clássico. Vocês viram aonde essa peça parou? Ela poderia ter vindo até aqui. Mas se vocês observarem... Deixa eu ampliar aqui. Eu já falei disso num outro vídeo. A lâmina termina aqui. E muita gente faz um vídeo... Tem muitos na internet... Aonde se bate com o canivete assim e ele fecha. Mas, com o passar do tempo e o uso constante. Essa peça aqui, que é movida por uma mola desse lado. Dá até para ver a ponta da mola aqui. E por outra mola desse lado. Está aqui a ponta da mola. Ela vai chegar mais para frente com o desgaste dessa peça aqui. Só que esse desgaste vai levar muito tempo para acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês. Como vocês sabem, esse é meu de uso. Tem fiel, normalmente é de uso. Vocês já viram que há uma diferença. Vamos ver se eu consigo ampliar de modo que os dois fiquem aqui na tela. Olha lá. Aonde está esse e aonde está esse. Agora, vocês vão ver por trás. Aqui a posição é a mesma. Mas, quando abre... Agora que vem o segredo da coisa. O que não é de uso... Quando abre, ele para aqui, deixando esse espaço. E o que é de uso? Ele já vem bem mais à frente. Deixando muito pouco espaço aqui. Por quê? Olha aqui atrás. Vocês conseguem ver... Isso aqui é lâmina. Isso foi comido. E vocês vão poder ver que esse aqui... Olha lá. Não tem. Vamos colocar assim para vocês poderem ver. Olhem um e olhem o outro. Olhem um e olhem. A parte que vocês veem mais escura aqui... É o sombreado da curva da lâmina. E a parte que você vê com brilho aqui... Você não vai ver aqui... Porque não tem a peça. Eu aumentei essa parte aqui... Para se tornar mais resistente. Mais forte do que esse. E porque eu gastei também mais metal aqui. Então isso é uma das coisas que eu vou ensinar vocês a fazerem. Quer dizer... Ensinar em termos, né? Vou mostrar como eu fiz. É diferente de ensinar. Aqui não tem aluno e professor. Aqui todo mundo é a mesma coisa. Cada um tem sua experiência. Então... Por esse motivo... No qual... Eu venho mostrando... Essas peças... E essas pequenas alterações que facilitam o dia a dia... Eu acho muito importante que todos tenham um local para trabalho... Que seja um local de trabalho... Acessível. Limpo. Aonde vocês possam fazer aquilo... Sem gerar um transtorno dentro de casa. Não precisa ser nada muito especial. Se vocês mesmos procurarem na internet... Existem vários locais... Vocês colocam lá no Google... E tem vários tipos de modelo... De pequenas oficinas domésticas... Coisas assim. E isso vai facilitar a vida de vocês. Então... Com isso... Eu vou começar... Mostrar para vocês... Uma nova série... Sobre esse fator. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Agradeço... A companhia de vocês... E espero vocês no próximo vídeo... Se Deus quiser. E aí... E aí... E aí...